Carnaval Caxias de Quedas 2021 Vem cá seu guarda, bota pra fora esse moço Tá no salão brincando com o pó de mico no bolso Foi ele, foi ele sim Foi ele que jogou o pó em mim Foi ele, foi ele sim Foi ele que jogou o pó em mim Vem cá seu guarda, bota pra fora esse moço Tá no salão brincando com o pó de mico no bolso Vem cá seu guarda, bota pra fora esse moço Tá no salão brincando com o pó de mico no bolso Foi ele, foi ele sim Foi ele que jogou o pó em mim Foi ele, foi ele sim Foi ele que jogou o pó em mim Foi ele, foi ele sim Foi ele que jogou o pó em mim Foi ele, foi ele sim Foi ele que jogou o pó em mim Vem cá seu guarda, bota pra fora esse moço Tá no salão brincando com o pó de mico no bolso Vem cá seu guarda, bota pra fora esse moço Tá no salão brincando com o pó de mico no bolso Vem cá seu guarda, bota pra fora esse moço Tá no salão brincando com o pó de mico no bolso Vem cá seu guarda, bota pra fora esse moço Tá no salão brincando com o pó de mico no bolso Foi ele, foi ele sim Foi ele que jogou o pó em mim Foi ele, foi ele sim Foi ele que jogou o pó em mim Mas foi ele, foi ele sim Foi ele que jogou o pó em mim Foi ele, foi ele sim Foi ele que jogou o pó em mim Vem cá seu guarda, bota pra fora esse moço Vem cá seu guarda, bota pra fora esse moço Ô jardineira, o que sais tão triste Mas o que foi que te aconteceu? Ô jardineira, o que sais tão triste Mas o que foi que te aconteceu? Foi a cambelha que caiu do galho Deu dois espelhos e depois morri E vem, jardineira, vem meu amor Não fique triste, esse mundo é torcedo É muito mais bonita que a cambelha que morriu Não fique triste, esse mundo é torcedo É muito mais bonita que a cambelha que morriu Ô jardineira, o que sais tão triste Mas o que foi que te aconteceu? Mas o que foi que te aconteceu? Ô jardineira, o que sais tão triste Mas o que foi que te aconteceu? Foi a cambelha que caiu do galho Deu dois espelhos e depois morri Foi a cambelha que caiu do galho Deu dois espelhos e depois morri E vem, jardineira, vem meu amor Não fique triste, esse mundo é torcedo É muito mais bonita que a cambelha que morriu Não fique triste, esse mundo é torcedo É muito mais bonita que a cambelha que morriu Ô jardineira, o que sais tão triste Mas o que foi que te aconteceu? Foi a cambelha que caiu do galho Deu dois espelhos e depois morri Foi a cambelha que caiu do galho Deu dois espelhos e depois morri E vem, jardineira, vem meu amor Não fique triste, esse mundo é torcedo É muito mais bonita que a cambelha que morriu Não fique triste, esse mundo é torcedo É muito mais bonita que a cambelha que morriu Ô jardineira, o que sais tão triste Mas o que foi que te aconteceu? Foi a cambelha que caiu do galho Deu dois espelhos e depois morriu Foi a cambelha que caiu do galho Deu dois espelhos e depois morriu E vem, jardineira, vem meu amor Não fique triste, esse mundo é torcedo É muito mais bonita que a cambelha que morriu Não fique triste, esse mundo é torcedo É muito mais bonita que a cambelha que morriu Agora que a cambalha 2021 Vem, vem! Esse ano no vestibular Eu vou raspar cabeça de mulher Quero ver mulher na rua Com a cabeça toda nua Esse ano no vestibular Eu vou raspar cabeça de mulher Quero ver mulher na rua Com a cabeça toda nua Você está na rua, você está penada Você está na rua, você foi aprovada Você está na rua, você está penada Você está na rua, você foi aprovada Esse ano no vertibular Eu vou raspar a cabeça de mulher Quero ver mulher na rua Com a cabeça toda nua Esse ano no vertibular Eu vou raspar a cabeça de mulher Quero ver mulher na rua Com a cabeça toda nua Você está na rua, você está penada Você está na rua, você foi aprovada Você está na rua, você está penada Você está na rua, você foi aprovada Esse ano no vertibular Eu vou raspar a cabeça de mulher Quero ver mulher na rua Com a cabeça toda nua Esse ano no vertibular Eu vou raspar a cabeça de mulher Quero ver mulher na rua Com a cabeça toda nua Você está na rua, você está penada Você está na rua, você foi aprovada Você está na rua, você está penada Você está na rua, você foi aprovada Esse ano no vertibular Eu vou raspar a cabeça de mulher Quero ver mulher na rua Com a cabeça toda nua Esse ano no vertibular Eu vou raspar a cabeça de mulher Quero ver mulher na rua Com a cabeça toda nua Esse ano no vertibular Eu vou raspar a cabeça de mulher Quero ver mulher na rua Com a cabeça toda nua Esse ano no vertibular Eu vou raspar a cabeça de mulher Quero ver mulher na rua Com a cabeça toda nua Você está na rua, você está penada Você está na rua, você foi aprovada Você está na rua, você está na rua Você está na rua, você foi aprovada Esse ano no vertibular Eu vou raspar a cabeça de mulher Quero ver mulher na rua Com a cabeça toda nua Esse ano no vertibular Eu vou raspar a cabeça de mulher Quero ver mulher na rua Com a cabeça toda nua Você está nas ruas, você está pelada Você está nas ruas, você foi aprovada Você está nas ruas, você está pelada Você está nas ruas, você foi aprovada Esse ano no vestibular Eu vou raspar a cabeça de mulher Quero ver mulher nas ruas Com a cabeça toda nua Esse ano no vestibular Eu vou raspar a cabeça de mulher Quero ver mulher nas ruas Com a cabeça toda nua Você está nas ruas, você está pelada Você está nas ruas, você foi aprovada Você está nas ruas, você está pelada Você está nas ruas, você foi aprovada Esse ano no vestibular Eu vou raspar a cabeça de mulher Quero ver mulher nas ruas Com a cabeça toda nua Esse ano no vestibular Eu vou raspar a cabeça de mulher Quero ver mulher nas ruas Com a cabeça toda nua A pipa do vovô no céu vai A pipa do vovô no céu vai Apesar de fazer muita força O vovô foi passado pra trás A pipa do vovô não só mais A pipa do vovô não só mais Apesar de fazer muita força O vovô foi passado pra trás Ele tentou, mas deu empinadinha A pipa não deu nenhuma subidinha Ele tentou, mas deu empinadinha A pipa não deu nenhuma subidinha A pipa do vovô sobe A pipa do vovô não só mais Apesar de fazer muita força O vovô foi passado pra trás A pipa do vovô não só mais A pipa do vovô não só mais Apesar de fazer muita força O vovô foi passado pra trás Ele tentou, mas deu empinadinha A pipa não deu nenhuma subidinha Ele tentou, mas deu empinadinha A pipa não deu nenhuma subidinha A pipa do vovô não só mais A pipa do vovô não só mais Apesar de fazer muita força O vovô foi passado pra trás A pipa do vovô não só mais A pipa do vovô não só mais Apesar de fazer muita força O vovô foi passado pra trás Ao vivo! Se você pensa que cachaça é água, cachaça não é água não Cachaça vem do Alambique e água vem do Ribeirão Se você pensa que cachaça é água, cachaça não é água não Cachaça vem do Alambique e água vem do Ribeirão Pode me faltar tudo na vida, arroz, feijão e pão Pode me faltar manteiga e tudo mais não faz falta não Pode me faltar o amor, isso até acho graça Só não quero que me faça a danada da cachaça Se você pensa que cachaça é água, cachaça não é água não Cachaça vem do Alambique e água vem do Ribeirão Se você pensa que cachaça é água, cachaça não é água não Cachaça vem do Alambique e água vem do Ribeirão Se você pensa que cachaça é água, cachaça não é água não Cachaça vem do Alambique e água vem do Ribeirão Se você pensa que cachaça é água, cachaça não é água não Cachaça vem do Alambique e água vem do Ribeirão Pode me faltar tudo na vida, arroz, feijão e pão Pode me faltar manteiga e tudo mais não faz falta não Pode me faltar o amor, isso até acho graça Só não quero que me faça a danada da cachaça Não pode faltar Se você pensa que cachaça é água, cachaça não é água não Cachaça vem do Alambique e água vem do Ribeirão Se você pensa que cachaça é água, cachaça não é água não Cachaça vem do Alambique e água vem do Ribeirão Pode me faltar tudo na vida, arroz, feijão e pão Pode me faltar manteiga e tudo mais não faz falta não Pode me faltar o amor, isso até acho graça Só não quero que me faça a danada da cachaça Se você pensa que cachaça é água, cachaça não é água não Cachaça vem do Alambique e água vem do Ribeirão Se você pensa que cachaça é água, cachaça não é água não Cachaça vem do Alambique e água vem do Ribeirão Bota a camisinha, bota meu amor Hoje tá solvendo, não vai fazer calor Bota a camisinha, bota meu amor Hoje tá solvendo, não vai fazer calor Bota a camisinha no pescoço, bota geral Não quero ver ninguém sem camisinha Pra não se machucar no carnaval Bota a camisinha, bota meu amor Hoje tá solvendo, não vai fazer calor Bota a camisinha, bota meu amor Hoje tá solvendo, não vai fazer calor Bora pra cima! CS4! Ao vivo! Esse é o carnaval que a gente quer! Nome de Prefeitura Municipal de Cacias Nel Barata, secretário de Cultura Bota a camisinha, bota meu amor Hoje tá solvendo, calor demais Bota a camisinha, bota meu amor Hoje tá solvendo, não vai fazer calor Bota a camisinha no pescoço, bota geral Não quero ver ninguém sem camisinha Não quero ver ninguém sem camisinha Pra não se machucar no carnaval Bota a camisinha, bota meu amor Hoje tá solvendo, não vai fazer calor Bota a camisinha, bota meu amor Hoje tá solvendo, não vai fazer calor Bota a camisinha no pescoço, bota geral Não quero ver ninguém sem camisinha Não quero ver ninguém sem camisinha Pra não se machucar no carnaval Bota a camisinha, bota aí, bota Hoje tá solvendo, não vai fazer calor Bota a camisinha, bota meu amor Hoje tá solvendo, não vai fazer calor Bota a camisinha, bota meu amor Hoje tá solvendo, não vai fazer calor Bota a camisinha, bota meu amor Hoje tá solvendo, não vai fazer calor Bora mais uma! Se é carnaval 2021 Meu parceiro assim é o pijero novo Geraldo Maia, cara Maranhão Em nome de Ivonei de Unhas Decoradas CS4 Isso é bom demais! Opa menino, esse é o carnaval que a gente quer Hashtag em casa, tá certo? Em nome de Prefeitura Municipal de Caxias Prefeito Fábio Gentil E nosso secretário de Cultura, Léo Barata Promovendo esse carnaval maravilhoso pra vocês É assim, se mantem bem! E eu tô invocado Com essa danada do lado do gerador Ela tá jogando fácil Doce malícia daquele jeitão E se bater de frente vai ser meu jogão Eu tô invocado Com essa danada do lado do gerador Ela tá jogando fácil Doce malícia daquele jeitão E se bater de frente vai ser meu jogão E desce deslizando Sobe e deslizando E pra te provocar Eu faço tudo te olhando E desce deslizando E pra te provocar Eu faço tudo te olhando E desce deslizando Sobe e desce deslizando E pra te provocar Eu faço tudo te olhando E pra te provocar E pra te provocar Com essa danada do lado do gerador Ela tá jogando fácil doce malícia daquele jeitão E se bater de frente vai ser meu jogão E desce deslizando Sobe e deslizando E pra te provocar Eu faço tudo te olhando E desce deslizando Sobe e deslizando E pra te provocar Eu faço tudo te olhando E desce deslizando Sobe e deslizando E pra te provocar Eu faço tudo te olhando E desce deslizando Sobe e deslizando E pra te provocar Eu faço tudo te olhando E desce deslizando Sobe e deslizando E pra te provocar Eu faço tudo te olhando E desce deslizando Só vem deslizando e bate pra voca Eu passei tudo de olhando Esquimba Quato Galenteado Gordios Gordios do porró Galenteado Um bom de pago Tô chegando nela E não demorou muito e a gente ficou Valeu que era empresário de uma high looks Em as minhas mentiras Ela acreditou Mas na verdade que eu não passo de pião Só tem de um carro velho e de um coração E no meu beijo quente Ela se amarrou E no final da festa pediu uma prova de amor Viri, 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 viriguete Valeu que minha manda no meu chevette Viri, 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 viriguete Eu só tenho uma boa, não tenho um caminhonete Viri, 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 viriguete Valeu que minha manda no meu chevette Viri, viri, viriguete Eu só tenho uma boa, não tenho um caminhonete Esquema 4 Carnaval, viri, viriguete Hashtag casa Aproveite pra vir, chuta, mojudo Galantado um bom de pago Tô chegando nela E não demorou muito e a gente ficou Valeu que era empresário de uma high looks Em as minhas mentiras Ela acreditou Mas na verdade que eu não passo de pião Só tem de um carro velho e de um coração E no meu beijo quente ela se amarrou E no final da festa de um Tira o pé do chão Viri, 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 viriguete Valeu que minha manda no meu chevette Viri, 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 viriguete Eu só tenho uma boa Viri, viri, viriguete Valeu que minha manda no meu chevette Viri, viri, viriguete Eu só tenho uma boa, não tenho um caminhonete Viri, 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 viriguete Valeu que minha manda no meu chevette Viri, 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 viriguete Eu só tenho uma boa, não tenho um caminhonete Tira o pé do chão Esquima 4 Oceano, Fizeiro Novo Ronaldo Maia Mano Maranhão 3 e meia da manhã você mandando aus Com a voz enrolada exagerou no balco Falou algumas coisas que não são comum Viri, 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 viri Sente sinceridade a cada palavra Passar dessa noite na minha cama O ódio já sabe, eu só me você até pode excluir E o crente da savela é saudades em mim Em nome de Prefeitura Municipal de Garcia Se é o carnaval que a gente quer em casa, hein? É senhor Três e meia da manhã você mandando áudio Uma voz enrolada exagerou no ar Falou algumas coisas que não são como de você É senhor Sente sinceridade a cada palavra Até nega tudo e dizer que tá bem Que não sente saudade Para com isso, vai falar a verdade Canta assim comigo Vecinha de mim diz que me ama E tá querendo passar essa noite na minha cama O áudio eu já salvei, você até pode excluir E o pente dessa tela é saudade de mim Vecinha de mim diz que me ama E tá querendo passar essa noite na minha cama O áudio eu já salvei, você até pode excluir E o pente dessa tela é saudade de mim Vecinha de mim diz que me ama E tá querendo passar essa noite na minha cama O áudio eu já salvei, você até pode excluir E o pente dessa tela é saudade de mim Deu com a Ribeiro Modas A loja do universo e um abraço especial, minha linda E por mês de unhas decoradas Cheiro! Isso é o carnaval que a gente quer em casa É, já ganhou? A mãe de frutos Isso é 40 graus Em nome de Prefeitura Municipal de Castilhas Osiel é o nome dele Agora estou aqui Tô bebendo, tô chorando Sem tempo que dormir Manda um mensageiro a mim Não atende nem responde Será que é só de raiva? Ou está com outro homem? Eu tô mal, muito mal Será que ela vai voltar? Eu tô mal, muito mal Cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando com meu rito Com o bicho que vai sofrer É amor de raparito Tô bebendo todo dia Acabando com meu rito Com o bicho que vai sofrer É amor de raparito Ô calorzinho bom É amor de raparito É que acaba com tudo Ó dinheiro Fui amar que não devia Agora estou aqui Tô bebendo, tô chorando Sem tempo que dormir Manda um mensageiro a mim Não atende nem responde Será que é só de raiva? Ou está com outro homem? Eu tô mal, tô mal Será que ela vai voltar? Eu tô mal, muito mal Cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando com meu rito Com o bicho que vai sofrer É amor de raparito Tô bebendo todo dia Acabando com meu rito Com o bicho que vai sofrer É amor de raparito Tô bebendo todo dia Acabando com meu rito Com o bicho que vai sofrer É amor de raparito Valeu gente Fique com Deus no coração Feliz 2021 Meu prefeito Sabe o objetivo Secretário de Cultura Léo Barata Vamos junto Esquema 4 Valeu galera Valeu Cacias Valeu Prefeitura Municipal de Cacias Valeu Secretário Léo Barata Valeu Tchau Tchau